Alô galera, aqui quem fala é a Dede Nascimento e sejam bem-vindos ao nosso canal. Antes de tudo, não se esqueçam de se inscrever, deixa aquele like e ativa o sininho pra ficar por dentro de todos os babados. E bora aquele gírio do babado gostosinho, Brasil! Bora, bora começar com a Mames Poderosa, que soltou um vídeo falando que o Paps não está nada bem, gente. Que um problema de saúde que ele tem agravou mais. E esse problema é na coluna, indo pela bacia, quadril e tudo mais, gente. Pois é. Ela relatou que passaram por um médico, né? Onde foi encaminhado o Paps para um neurocirurgião. E onde foi mostrado, né, gente, nos exames que o Paps fez que ele tem, gente, a coluna desgastada e também disco de hérnia. Mas não é um nem dois, são vários. E o Paps não consegue dormir, mal consegue sentar, sente dor a todo o momento. E o que o médico receitou, gente? Os medicamentos que o Paps não faz mais efeito. Então ele passou um mais forte. Se eu não me engano, é tipo salompas. Pois é, gente. Para o Paps, pelo menos, consegue dormir. Pois o Paps, com dor, não consegue dormir. E a Mames, com preocupação com o Paps, também não, né, gente? E o que o Paps vai fazer? Vai continuar com a fisioterapia, mas com exercícios que o médico vai passar. Pois o Paps não pode fazer qualquer tipo de exercício. E, por enquanto, não tem tratamento. Pois não é indicado no momento para o Paps. E é caso também cirúrgico, gente. Provavelmente, o Paps terá que fazer uma cirurgia. Complicada essa situação, não é mesmo, Brasil? Além da Mames ter o seu filho com problemas de saúde, agora vem o Paps com problemas também, né, gente? E bora falar também de quem, Brasil? Bora falar da Prigama, que apareceu chorando rones. Chorava que soluçava, gente. Pois é, pois o seu Instagram foi hackeado. E o povo dando golpe. É, gente, pois é, pedindo dinheiro como se fosse a Pri e o povo cobrando a ela. E o que acontece? Ela disse que não era ela. Não caiam nesses golpes. E foi até na delegacia para provar que fez o B.O., gente. Pois é, ela mostrou o B.O., falou tudo que ia aparecer no outro Instagram. Não acreditem que não é ela. E esse babado foi uma tchutchuquinha que me passou como me passou. Como esse outro babado foi a tchutchuquinha também que me passou, gente. Pois é, I love you, minhas tchutchuquinhas. Bora falar de Maricavilha, que pegou o embalo da Prigama. E veio falar também que estavam tentando hackear seu Instagram também. Por quê, gente? Diz ela que uma influencer bem conhecida mandou mensagem para ela pedindo seu número de telefone. E ela deu, gente. Quando ela viu essa influencer falando que foi hackeada, ela entrou em desespero. Quase teve um piripaque. Pois é, gente. Provavelmente foi a Prigama. A Mari deu o seu número de telefone e ficou com medo de ser hackeada também. Então, o que ela fez foi no seu computador. Desvinculou tudo o que tinha em relação ao seu número de celular. E agora ela está mais aliviada, gente. Pois é. E também mostrou lá no seu Instagram que o maridão vai trocar de carro, gente. Pois é. Diz ela que em breve o Vitor vai ter um novo carro. Passada e engomada. Não sabemos de onde brota tanto dinheiro. Ou sabemos, Brasil. Ou sabemos. Passada e engomada. E bora falar de cantinho da Jack que causou novamente. E sobre o que, Dedê? Pensão de novo. Ela deixou uma caixinha de perguntas lá no seu Instagram. Uma ditoquinha que me passou o babado na live babadeira que fizemos. Se você perdeu a live, corre lá que está salva. Pois é, gente. No seu Instagram teve essa pergunta aqui. A pensão dos seus filhos está em dia? E ela respondeu. Ficou a de dezembro para trás. E dia 23 teremos audiência. Pois o juiz não aceitou o valor que foi estipulado. Passada e engomada. Parece que essa treta de pensão não acaba tão cedo. Que vergonha, hein, Vanderlei? Ficou devendo a pensão de dezembro, man? Não faça isso, hein? Pois é. Depois não adianta chorar pelo leite derramando. Não é mesmo, Brasil? Passada e engomada. E bora terminar com o chente Aninha. Que gravei agora há pouco, gente, sobre o sumiço de Aninha lá no Instagram. Mas não é que a danadinha apareceu? Minha titioquinha linda que me passou esse babado lá nos meus comentários. Aí lá vem o titioquinha. Pois é, gente. A Aninha apareceu já querendo aprontar de novo no quarto do Lucas. A mulher não sossega, Brasil. Ela está querendo pintar novamente o quarto do Baby. Já que está todo montadinho, gente. Vê se pode uma coisa dessa. Ela disse que tem horas que acha o branco lindo, maravilhoso. Mas tem horas que nem tanto assim. Então ela quer pintar o quarto do Baby. Pois semana que vem, lá vem decoração. E foi perguntado também se o Baby já tinha nascido. E ela mostrou o barrigão que não, gente. Pois é. Pois as inscritas e seguidores estavam ansiosas querendo saber do babado. E não, gente. Ela disse que ainda falta um pouquinho para o Baby nascer. E mostrou o barrigão que ele continua no seu forninho. Pois é, Brasil. Então apareceu a margarida. Passada e engomada. É só a gente falar que aparece. Não é mesmo? Eu gosto assim, Brasil. Então é isso, tchutchuquinhas. O vídeo foi esse. Espero que tenham gostado. E deixe aqui nos comentários o que vocês acham. E se você for novo ou nova, continue aqui comigo. Fiquem com Deus. Bye, bye. E até a próxima.